Aqui, aqui era a ensada principal, aqui era o brincadeirão que ia para a Sinop, aqui para a Balsa e aqui para o Lucas Campos Nova. Aqui era meu comércio, o povo parava tudo aqui e hoje eu não tenho mais isso aqui. A minha renda era aqui e hoje, olha como é que está isso aqui, a estrada aqui. Porque quando foi, só sobrava sete hectares, o meu marido até falou, não, vamos embora, eu não, eu não quero. Aqui está a nossa vida, aqui está, hoje a gente não é mais criança para recomeçar. Eu sou Jefferson, sou do Movimento Desatingidas por Barragens, o MAB, sou de Sinop, norte de Mato Grosso, Brasil. Na região onde foram construídas quatro hidrelétricas aqui no rio Telespires. Hidrelétrica Sinop, Colida, Telespires e São Manuel. Foi verificado nesses quatro empreendimentos, na questão do planejamento, um completo não ouvir as comunidades. Isso foi uma das grandes consequências desses grandes problemas ambientais, problemas sociais, que foram gerados nessas hidrelétricas. Então, nessa parte do que fala do planejamento das hidrelétricas, é muito necessário ouvir as comunidades atingidas. Ou seja, para que se façam bons estudos, seja a avaliação ambiental integrada, os estudos de impacto ambiental, ou até os planos básicos ambientais, é necessário ouvir as comunidades. E as comunidades, inclusive, têm que ter o direito a dizer não às hidrelétricas. Elas têm que ter essa soberania para dizer assim, não queremos hidrelétrica. Isso é um direito básico. O nome é José Aparecido Moreira. Eu gostaria de relatar a situação que nós passamos aqui na Grave Mercedes, por causa dessa Sinop Energia, que veio aqui dizendo que era boazinha, diz que os assentados iam ter boas coisas aqui nesse assentamento. Hoje, eu quero dizer que é o seguinte, eu morava aqui nesse lugar aqui. Eles chegaram, me tiraram daqui, levaram lá para a riba. E dizem que, não, nós vamos ajeitar tudo de um doce, você vai ficar bem, melhor do que está. E hoje, até hoje, eu não vi nada desse melhor do que está. Eu estou aqui desde 1999, sou pioneiro, gosto daqui. Eu tive melhor do Merzi, quando o rio era tudo natural, nós tínhamos reserva mais linda do mundo. Não deixava entrar um fogo, o fogo estava 20 quilômetros, nós tínhamos tentando apagar. Não é que nem eu estou falando e eu criticando, é verdade, é realidade. Você fica todo ano, então nós, além de pegar a nossa parte melhor da terra, onde ainda tinha a nossa reserva, as coisas mais bonitas nossas, o nosso lazer, o que que virou? O que que virou? Um injustiço maior do mundo. E no que se fala hoje na operação das hidrelétricas, a gente está falando que é necessário ter um plano de desenvolvimento regional. Ou seja, toda essa produção de riqueza, a partir da geração de energia, é necessário que uma boa parte fica na região. Ou seja, para desenvolver projetos de geração de renda, de sustentabilidade, principalmente para as comunidades diretamente atingidas. Então você tem que ter dentro da operação dessas hidrelétricas, ou seja, essa distribuição de riqueza que fica também localmente. Que vai desde os lucros da geração de energia, às compensações financeiras que entram para dentro dos respectivos municípios. E no tocante às alternativas, nós no MAB dizemos assim, que hoje nós temos energia suficiente para alimentar, seja os consumidores residenciais, seja todo o parque industrial brasileiro. Ou seja, hoje nós não necessitamos mais de hidrelétricas, se a gente for pensar em nenhuma outra fonte. Mas se a gente está dizendo de trocar uma fonte por outra, nós precisamos levantar uma questão que mudar a fonte hídrica para fonte solar, para fonte de biomassa ou eólica, sem passar por um amplo debate com a população brasileira, não vai alterar em nada. Ou seja, isso vai ficar sob controle de meia dúzia de empresas, as tarifas vão chegar super caras na casa, principalmente dos trabalhadores brasileiros. Então, o que nós do MAB discutimos é água e energia com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. Ou seja, as famílias têm que ter parte da distribuição dessa riqueza e elas também têm que fazer parte do planejamento do setor elétrico. Ou seja, que a produção de eletricidade brasileira que venha realmente atender às necessidades do povo brasileiro e não simplesmente enriquecer meia dúzia de empresas. A promessa deles é daqui para melhor. Para melhor. Qual a melhor que eu quero que me explique? Senta ali no meu barraco e vamos explicar para mim qual a melhor que me trouxeram aqui? Energia para quê e para quem? Primeiramente, essa é a grande pergunta que nós fazemos. E depois nós afirmamos que água e energia não são mercadoria, ou seja, é um direito básico a todo o povo brasileiro. O que é a produção de energia? O que é um direitoACH que eu quero que minha alma leve? O que é um direito à meке? Obrigado.